Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente Mas só que essa porra, é tudo na corda Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente Mas só que essa porra aí É tudo na corda Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusada É, viado Você tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem Você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano Se juntar os nomes fica maneiro Tipo, mente abusada? Não, né, não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Abusada, mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda Que tu é brava Com as jogadas de bunda Todas recalcadas Para Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto E cai no gusto e no DG E como que ela tá gostando? Que isso, na verdade? Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente